Aqui vai ser um rádio e um aquilio, porque só tem um espaço interóxio e ele vai ser direito, porque a parte lateral fica para fora. Bom, olecranon, tuberosidade do olecranon, processo alpônio, incisura tropear, processo coronóide, fóvea da cabeça do rádio, superfície da cabeça do rádio, essas duas partes. Vai ter a tuberosidade do rádio, vai ter a tuberosidade lateral, tuberosidade medial. Aqui vai ser o corpo do rádio, rádio é isso, luna é isso. Embaixo vai ter os sucos para a passagem dos tendões extensores. Aqui vai ser, no caso do, vai ter só um... Acho que é uma coisa errada, mas enfim. Vai ter o epicôndelo do rádio e o epicôndelo... Vai ter o epicôndelo da una, epicôndelo lateral da una e epicôndelo medial do rádio. Aqui no caso do epicôndelo medial do rádio, só vai ter nos iluminantes. E aqui embaixo vai ser a trópria e aqui vai ser a crista ventral.